Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, meu cabelo está parcialmente preto hoje, estou usando um fone branco e aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá iniciar nossa aula de número 21 do sétimo ano, vou colocar minha apresentação aqui para vocês e como eu já falei, eu sou a professora Tara Tara Santos de Ciência, vamos lá iniciar nossa aula de número 21 do sétimo ano, vamos lá. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz de termos aqui e vamos iniciar essa nossa aula relembrando o que a gente viu na semana passada. Então, na semana passada a gente estudou sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. A gente viu que esse equilíbrio termodinâmico está relacionado com a temperatura da Terra e alguns processos que vão ocorrer na atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, garantem esse equilíbrio que é necessário para a manutenção da vida aqui na Terra. Então, para entender essa história, a gente precisa exercitar em nosso sétimo e relembrar coisas que a gente já viu. Como, por exemplo, a gente estudou, a gente estudou antes e reviu na semana passada, como é que a atmosfera está organizada, como são ligados que acompanham ela, o que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global. E tudo isso nos ajudou a entender como é que esse equilíbrio termodinâmico influencia na manutenção da vida na Terra. A gente viu também que o nosso planeta está localizado em uma distância ideal do Sol. Isso faz com que ele não seja nem tão quente a ponto de a gente morrer queimado, nem tão frio a ponto de a gente morrer de frio aqui. E a temperatura média do nosso planeta é 15 graus. Só lembrando, a média aqui para a gente geralmente dá 28, 29 graus. 27, 28, 29, fica variando por aí. Mas existem planetas, mas existem países, lugares no nosso planeta que apresentam uma temperatura muito mais baixa. Então, juntando todas as temperaturas desses lugares e fazendo a média, a gente tem mais ou menos 15 graus para o planeta como um todo. A gente viu que a camada de ozônio que está lá na atmosfera, especificamente na estratosfera, ela é muito importante para a manutenção desse equilíbrio. Por quê? Porque é ela que vai deixar a temperatura do nosso planeta mais amena, ela está relacionada com a questão do efeito estufa e ela funciona como se fosse um cobertorzinho do nosso planeta. Então, como conclusão, depois da aula da semana passada, a gente viu que a nossa função aqui na Terra é justamente garantir esse equilíbrio termodinâmico. Então, quando a gente, se a gente conseguir efetuar esse nosso papel, executar esse nosso papel que é manter o equilíbrio termodinâmico do nosso planeta, a gente vai conseguir finalmente garantir que as próximas gerações tenham acesso aos mesmos recursos que a gente tem hoje, consigam ver todos os animais que eles têm hoje da natureza, consigam ter acesso à água potável. Então, para isso, a gente que está aqui vivendo hoje no planeta precisa cuidar bem dele. E a gente já viu como é que a gente pode fazer isso. Várias coisas. A gente pode reduzir o consumo, optar por transportes públicos, diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar o nosso planeta. Agora sim, vamos para a aula de hoje, de fato. E o que é que a gente vai estudar hoje? Quem é mais atento já viu lá no primeiro slide, eu sempre coloco o tema da aula. E hoje, a gente vai estudar sobre a história dos combustíveis, das máquinas térmicas e as fontes de energia. E, para iniciar, vamos pensar. O que são esses combustíveis? A gente fala tanto no nosso dia a dia. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Mas o que são esses combustíveis de fato? Quem sabe? Quem souber, pode colocar aqui no chat, tá? Vamos lá. A gente disse que combustíveis são substâncias que, quando reagem com o oxigênio, elas liberam energia em forma de calor. Então, toda substância que, quando reagem com o oxigênio, nesse processo de combustão, daí vem o nome de combustível, combustão é pega-fogo. E as coisas só pegam fogo na presença do oxigênio. Então, quando essa substância reage com o oxigênio e ela libera calor, energia em forma de calor, a gente diz que aquela substância é um combustível. E esses combustíveis, eles podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser renováveis ou não renováveis. Os não renováveis também são chamados de combustíveis fósseis. E a gente vai entender porquê mais adiante. Então, vamos lá. Começar estudando esses combustíveis não renováveis ou combustíveis fósseis. E eu já coloquei aqui um dinossaurozinho para dar uma dica para a gente. Vocês vão entender a referência daqui a pouco. Então, vamos lá. O que são esses combustíveis não renováveis? Como o nome já está dizendo, eles não se renovam. Mas quer dizer que não se renovam para sempre? Não. Na verdade, eles levam muito tempo para conseguir ser reposto na natureza. Por quê? De onde é que vem esses combustíveis? Na verdade, esses combustíveis não renováveis ou combustíveis fósseis, eles são resultado de um processo que leva milhares de anos, que é a fossilização tanto de animais quanto de vegetais. Então, por isso, que se esses combustíveis acabarem, eles não conseguem ser repostos em um curto período de tempo. Vai levar milhares de anos para eles poderem aparecer de novo na natureza. E é por isso que a gente tem que utilizar esses combustíveis de forma racional, justamente porque eles podem acabar. E os exemplos que eu trouxe aqui para vocês de combustíveis fósseis são petróleo, gás mineral e o gás, desculpa, petróleo, carvão mineral e o gás natural. Coloquei aqui essas três imagens para vocês verem o que é cada uma delas. O que é o petróleo? É aquele líquido, aquela substância espessa, escura, preto mesmo. E é a partir do petróleo que é gerado. A gasolina, que mantém os automóveis. O plástico também é derivado do petróleo. Aquele pinche que a gente faz no asfalto das ruas também é derivado do petróleo. O óleo diesel também é derivado do petróleo. E por aí vai. O gás natural é esse daqui que está passando por essas tubulações, que também é um combustível fóssil. E aqui o carvão mineral, que também é um combustível fóssil. Vamos lá, agora, ver o que são esses combustíveis renováveis. A gente já viu o que são os não renováveis, agora a gente vai ver o que são os renováveis. Os combustíveis renováveis, eles são obtidos a partir de fontes naturais. Então, eles são extraídos diretamente da natureza. E esses combustíveis renováveis, eles podem se renovar em um curto período de tempo. Por exemplo, a gente tem o etanol, que é o álcool. Quando vocês verem alguém abaixo da etanol, o carro que pede etanol ou pede álcool, é um exemplo de combustível renovável. O metanol também é um exemplo de combustível renovável. O biodigia, que é um óleo-digia fabricado a partir de vegetais, também é um exemplo de combustível renovável. E a madeira também é um exemplo de combustível renovável. Então, aqui eu trouxe para vocês três exemplos. Primeiro, o biodigia, que é esse óleo vegetal, que pode ser produzido a partir de várias plantas. O girassol, o milho, a soja. Então, tem vários estudos que vêm sendo feitos para produzir biodigia. A gente tem o etanol, que ele é extraído da cana-de-açúcar, que é o álcool que a gente usa para abastecir os automóveis. E a gente tem o metanol, que é esse daqui. Está nesse vidrinho aí. Agora, vamos falar especificamente da madeira. A madeira merece uma atenção especial, porque tem toda uma história por trás dela. Então, a madeira é a mais antiga fonte de energia que existiu. Na época da pré-história, na época dos homens das cavernas, eles utilizavam a madeira justamente para aquecê-los, proteger-los com o frio. Além disso, ela ajudava eles a colocarem os predadores para correr, porque os animais ferozes, quando viam aquela chama ali, eles ficavam assustados e não chegavam perto. Então, era uma forma de protegê-los também. E, além disso, ela servia para cozinhar os alimentos. Então, ela era essencial nessa época da história do ser humano aqui na Terra. E, apesar de o resultado da queimando, quando essa madeira queima, ela libera gases poluentes na atmosfera, que são utilizados a efeitos frutos. Então, apesar dela ter esse efeito prejudicial, ela ainda hoje é muito utilizada nos países que são menos desenvolvidos, como uma fonte de energia. E vamos lá, então, trazer toda essa história. Na época da Revolução Industrial, que começou a ter aquele boom de várias indústrias surgindo, que é aquela expansão econômica, surgiu aí uma necessidade de desenvolver novas tecnologias justamente relacionadas ao combustível. Naquela época, os combustíveis vigentes ali não estavam dando conta. Então, eles precisaram desenvolver novas tecnologias justamente para conseguir produzir o ar de calo. E foi a partir dessa etapa histórica, desse momento histórico, que começaram a surgir os novos combustíveis ali na história da humanidade. E a gente pode começar destacando o carvão mineral. Então, na época da Revolução Industrial, lá entre os séculos 18 e 19, surgiu um grande interesse pelo carvão mineral. E foi a partir desse carvão mineral que surgiram os primeiros motores a vapor. Os trens eram utilizados para transportar a matéria-prima entre estados muito distantes. E, para isso, só com o veículo movido a madeira, a queima da madeira não ia funcionar. E foi aí que eles começaram a utilizar o carvão mineral como combustível desses primeiros veículos, os primeiros automóveis que eram movidos a vapor. Eram motores movidos a vapor, que, no caso, eram os trens. E esse carvão mineral é um combustível que foi base para o processo de industrialização, pois os países pioneiros da Revolução Industrial, Alemanha, e tanto Inglaterra e tantos outros, possuíam boas reservas carboníferas. E, hoje em dia, o carvão mineral é bastante utilizado para duas coisas. Primeiro, para a produção de energia elétrica nas usinas termoelétricas, e também é utilizado como matéria-prima para fabricar aço nas siderúrgicas. Então, hoje em dia, ele tem essas duas utilizações. Já não tem mais tanto destaque para ser um combustível para mover a indústria. Agora, vamos falar sobre os impactos negativos desse tipo de combustível, que é o carvão mineral. Então, o que é que o carvão mineral traz de negativo? Primeiro, que a extração dele da natureza causa inúmeros impactos ambientais, e a queima desse combustível pode contribuir para o aquecimento global, justamente porque ele libera esses gases de efeito estufa na atmosfera, que faz com que a temperatura média do planeta aumente. Então, isso não é uma coisa legal, né, gente? Então, já que a gente já falou muito sobre esses combustíveis, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui, que eu sei que é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. E, para isso, eu fiz esse joguinho aqui, que vai estar o link na descrição do vídeo. Vocês vão clicar nesse link, como eu estou fazendo agora, vou colocar o nome de vocês, vou apertar aqui rapidinho, vou apertar em Start, vou apertar em Start de novo, e vocês vão ver que vai abrir esse jogo da força aí para vocês. Então, sempre vai ter uma frase ou uma pergunta aqui para ajudar vocês a descobrirem qual é a palavra que está escondida aqui. Nesse joguinho que eu preparei, são cinco, ó. Então, quando vocês terminarem essa, vocês passam para o lado e já vai para a segunda. Eu vou aqui testar, clicando nas letras, só para vocês verem como é que vai funcionar esse nosso joguinho aí. Então, estou aqui clicando nas letras, olha a minha mente, vocês estão vendo que já está formando o meu bonequinho aí, e está aqui a pergunta, né? Eu nem li a pergunta, mas vocês aí vão ler. Então, é um exemplo de combustível fóssil. Estou aqui, clicando nas letras, ó, está aqui assim, acertei uma. Agora, não tem mais jeito, uma linha forçada. Errei muito mais do que acertei. Então, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar tudo, porque está muito fácil. Para quem prestou atenção na apresentação, né, na nossa aula aqui de hoje, vai com certeza acertar tudo aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham gostado do joguinho, se divirtam aí brincando e aprendendo, que é o mais importante. E agora a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água, descansar um pouquinho, e daqui a pouco eu espero vocês aqui de novo, tá? Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.